Tudo bem com você? Mais um dia de trabalho. Tô trabalhando, o que era só agora? Quase uma da tarde. Tô trabalhando desde as nove, hein? Trabalhando demais hoje. Acostumado a trabalhar às onze. Ô caramba, quase caí. Desde quando eu voltei a postar vídeo, as pessoas falam assim Pô, mas você saiu do Brasil, era locutor de rádio, trabalhava numa grande emissora, e aí foi virar motoboy na Austrália. Por que que você fez isso? Muita gente muda, cada uma tem, cada pessoa tem o seu motivo pra fazer mudança, mas vai desde não arranjar mais emprego. Sabe a história da água batendo na bunda? Quando a água bate na bunda, a pessoa tem que dar um jeito. E dá um jeito, né? A vida não para, então a gente dá um jeito. Mas eu mudei por conhecimento. Eu tava buscando mais conhecimento. Eu tinha viajado o Brasil, todos os estados, tal, por quase duas vezes, de carro e de moto. Fui visitar a Argentina, Chile, Bolívia, aí os países vizinhos, tudo de moto. E aí eu falei, caramba, tá na hora de mudar. Então, desde 2009, eu tinha vontade de morar fora. E eu tinha comigo uma meta que em 2015 eu ia fazer isso. Eu consegui fazer em 2020, né? Aí, ah, mas por que que você escolheu a Austrália? Primeiro que eu precisava continuar trabalhando, né? Pra poder me sustentar. E aí, quando eu fiz uma pesquisa, a Austrália vinha em primeiro lugar, como um país que o índice de desemprego era baixo. Tava em primeiro lugar na época, nem sei. Mas hoje deve estar ali, batendo ou é primeiro ou tá entre os três. E eu tava preparado pra fazer qualquer coisa. Então, realmente, sair da frente do microfone, estúdiozinho, trabalhando ali 4, 5 horinhas por dia, pra vir, sei lá, trabalhar numa obra. Que na minha cabeça, poderia trabalhar numa obra, né? A porta de entrada pro homem e pra mulher aqui, pro homem, obra. E pra mulher, é a limpeza. Pra pessoas que normalmente não tem inglês, o inglês é muito básico, eles vão começar por ali. Depois, em outro vídeo, eu conto melhor isso aí. E eu queria trabalhar num país, viver num país que entrega, que o governo funciona, que a população ajuda e tal. Veja, a Austrália tem problema pra caramba. Tem bastante coisa errada aqui. Não é tudo lindo e maravilhoso, como todo mundo acha, não. Mas, tem essa história da facilidade de arranjar um emprego, da segurança. Muita gente, né, queria um país seguro. Aqui é muito, muito seguro. Tem roubo, rouba moto, rouba carro, rouba pertences. Mas é mínimo comparado ao nosso país. Mas eu queria vivenciar. Não tem nada a ver com grana, não tem nada a ver com salário, não tem nada a ver com comprar coisa. Minha vida sempre foi trabalhar, pegar meu dinheiro e investir em viagem. Eu sempre gostei de fazer isso. Então, eu vim pra cá por causa disso. Então, realmente, tem que se abrir mão. Na vida, a gente sempre tem que abrir mão. A vida é feita de escolhas. Escolhas são feitas por você. Então, não é pra se arrepender. Ô, Marcelo Falcão, raramente eu lembro letra de música. Então, foi por isso. Eu queria mais conhecimento da minha vida. E depois de mais de três anos, eu entendi como que é esse processo. Foi uma escolha que eu não sabia o que eu iria encontrar. Encontrei algo além daquilo que eu pudesse imaginar. A Austrália realmente é fantástica. É um país maravilhoso. Porém, eu não sou australiano. Então, meu período aqui não vai ser por muito tempo. Daqui a pouco eles vão me mandar pra fora. Se você está assistindo esse vídeo, fala por que esse cara saiu do Brasil e foi ser... Era locutor de rádio. Grande coisa ser locutor de rádio. E foi ser motoboy na Austrália. Por conhecimento. Tem uma ordem aqui. Hey, Meryl, good? How are you? Fine. Yes. Obrigado. De nada. Perfeito. Have a good day. Thank you very much. Tenha um ótimo dia. Tenha. Tenha. Um. Um. Ótimo. Ótimo. Dia. I know. Have a good day. É isso. No próximo vídeo, eu vou falar de valores aqui. Quanto custa, qual o custo de vida, quanto se ganha, enfim. Gostou? Então dá like aí, pô. Deixa um comentário. O que você acha? E você, quer mudar de vida também? Faz alguma coisa nesse vídeo aí, pô. Caramba. A gente se fala.